Olá, minha gente! Vou falar de racismo. O Brasil tem uma dívida histórica de racismo que reflete também Ribeirão Preto. O governante que não reconhecer essa dívida não combaterá, de fato, as desigualdades sociais, nem realizará justiça social. Para os governos petistas, as vidas negras importam e nenhuma vida tem mais valor que a outra. Todas são igualmente importantes, afinal, somos todos iguais. Na minha gestão, vamos tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. Vamos efetivar a lei de cotas, adotar ações afirmativas de combate ao racismo dos órgãos públicos. Vamos até considerar o respeito a esses programas antirracistas um requisito para a participação de empresas nas licitações públicas. Inclusive, com a criação de um selo Empresa Afirmativa, para aquelas que promoverem ações de igualdade racial. Como prefeito, vou cuidar disso. E agora, peço o seu apoio e o seu voto. Deixe-me cuidar de você!